Vamos lá na palma da mão, vou embora! O ódio corrompe a nação e cega o coração Se ele habita em você, ele vai te destruir A tua vida não terá sentido, a tua luz se apagará Você cairá no abismo e o inimigo reinará Deixa a fé te levar Você chega lá Deixa a fé te levar Pra que tanta tristeza se Jesus é alegria? Pra que chorar assim vamos sair dessa agonia? Chega, chega, chega de desilusão Chega, chega, Jesus Cristo é solução Jesus é lindo Jesus é lindo Vamos cantar Alegria Alegria chegou e é tempo de Jesus é lindo assim ó Jesus é lindo Gritei Gritei com toda fé que foi Jesus de Nazaré Quem me libertou Quem me libertou Desse mundo de horror E agora eu posso cantar Pra todo mundo escutar Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, Salvador Deixa a fé te levar Você chega, você chega, você chega e deixa a fé te levar Mais uma vez E deixa a fé te levar E você chega lá e deixa a fé te levar O ódio O ódio corrompe a nação e cega o coração Se ele habita em você Se ele habita em você Ele vai te destruir A tua vida não terá sentido A sua luz se apagará Você cairá no abismo E o inimigo reinará E deixa a fé te levar Você chega Cai da igreja cantando Deixa a fé te levar Você chega lá Deixa a fé te levar Deixa a fé te levar Você nas palmas Pra que tanta tristeza se Jesus é alegria Pra que chorar assim vamos sair dessa agonia Chega Chega, chega Chega, chega Chega de desilusão Chega, chega Jesus Cristo é a solução Jesus é lindo Vamos cantar A alegria chegou E é tempo de louvor Jesus é lindo Gritei Gritei com toda fé Que foi Jesus de Nazaré Quem me libertou Desse mundo de horror E agora eu posso cantar Pra todo mundo escutar Jesus Cristo é o Salvador 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 Deixa a fé E você chega lá E deixa a fé te levar Você chega E deixa a fé te levar E você chega Segura Segura, 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 segura Quem tá com fé diga amém, diga amém Segura, segura na bateria, pelo amor de Deus Quem tá com fé diga amém Ai meu Deus Quem tá com fé diga amém Diga glória a Deus Pelo amor de Deus As palmas As palmas estão bonitas amém Agora Cristão parado Irmão Não tem rede não Ai você vai fazer um passinho Um pro lado e um passinho com o outro Pelo amor de Deus Balança o templo do Espírito Santo Assim ó Tchau 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 Olha lá, olha lá pelo amor de Deus Isso, isso Vai lá Pode mais Pode mais Tira essa teia de aranha Você tá louvando a Deus Vai Em nome de Jesus Vai Pode mais Aí você vai cantar Eu quero ver seu louvor Em nome de Jesus Deixa a fé te levar Eu quero ver que ele é assim ó Deixa a fé te levar Você chega Tá melhorando vai Deixa a fé te levar Você chega Lá Deixa a fé te levar Você chega Lá Deixa a fé te levar Você chega Vamos aplaudir O Senhor vem forte Aleluia Oh glória a Deus Chega ou não chega? Chega